Com o projeto do TCC pronto e todas as referências selecionadas, dei uma travada na hora de escrevê-lo e organizar meu tempo para entregá-lo a tempo. A Dai me ajudou a organizar minhas ideias, me ensinou sua metodologia para escrita acadêmica super prática, construiu comigo um calendário com os prazos necessários e me incentivou a cumpri-los com toda a sua atenção e carinho. O processo, que estava super pesado, se tornou muito mais leve. Consegui entregar meu TCC com antecedência e tranquilidade, me formei e hoje sou psicóloga.